Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Dessa vez pessoal, tô aqui com um jogo chamado Slap and Run, que seria né, de um tapa e saia correndo basicamente E é um jogo bem doido, que o nosso objetivo aqui é sair dando tapa nas pessoas e enfim, vamos ver o que acontece aqui Vou começar, você escolhe aqui o personagem homem ou mulher E daí quando você começar é só você ficar controlando pra um lado e pro outro que o tapa sai automaticamente Olha só, ele começa a dar tapa nas pessoas, deixa as pessoas irritadas Vai aumentando a barrinha ali ó, de tapa mais forte ainda, ele corre pra caramba Quando carrega o tapa dele é mais forte E durante assim o percurso tem algumas armadilhas que você pode usar pra derrotar a galera Mas se você encostar também você morre, tipo esse negócio aqui que eu vou desviar Mas você viu que eu passei num botão verde ali e dei um socão E daí ó, aqui é um outro local pra você bater nas pessoas Pra tentar não conseguir ganhar aquele foguinho pra jogar a pessoa que mais longe ainda E desse objetivo, né, é talvez acertar todo mundo, faltaram 10 pessoas aqui E ganhar 3 estrelas, né Com o dinheiro que você vai ganhando aqui, você pode fazer melhorias no seu personagem Então por exemplo, aqui só apareceu, porque tá no início só apareceu um poderzinho só Que é a melhoria do chute Então aquele chute que a gente dá no final vai ficar mais potente, né E depois aparecer aqui outras melhorias que vocês já vão ver E uma coisa interessante que tem no jogo, né, pra não ficar tão repetitivo assim São várias armadilhas que tem E tem algumas coisas que você entra pra se esconder das pessoas Vocês vão ver, vocês vão ver, acompanha o vídeo aí que vocês vão ver Eu peço seu apoio deixando seu like, se eu gostei ajuda pra caramba Faz o YouTube divulgar pra novas pessoas E se você for novo ou nova no canal e quiser se inscrever Fica à vontade, aí vai me ajudar muito mesmo A quem sabe um dia chegar a um milhão de inscritos Muito obrigado e vamos continuar, pessoal Aqui na fase 2 agora não muda muita coisa Tem uns carinhos aqui de bicicleta Eu acho que os bonecos roxos, eles me dão mais ponto Ó, vou dar um socão nele aqui Acertei! Eu não sei dizer se realmente isso acontece Se eu ganho mais ponto com eles Ó, tem que acertar todo mundo Ganhou o foguinho que a gente corre mais Bate mais na galera Eu tenho que conseguir fazer isso no final Olha aqui agora, ó Ó, ó, ó Eu tenho que conseguir acertar todo mundo aqui, ó Vamos lá Ih, aqui é complicado Ah, faltou um Faltou um, né? Na verdade, faltou ali mais do que um, né? Olha aí, ó Eu não fiz três estrelas ainda Mas eu tenho quase certeza que a próxima fase Eu vou conseguir fazer três estrelas Tem um rank aqui que não serve pra muita coisa, né? Só pra mostrar o quanto tapo que você acertou aqui Ó, na fase 5, né? No caso, na sexta fase A gente vai pra uma outra área que eu quero ver Não cheguei lá ainda Aqui, ó Apareceu um outro upgrade agora Que é a aceleração E deixa aparecer tudo aqui na tela Que eu mostro pra vocês todas as opções que tem, beleza? Vamos lá A gente pode mudar a cor do nosso personagem Vou mostrar pra vocês isso A gente pode mudar a luva do nosso personagem Só que é bem caro Olha o tanto de armadilha aqui Meu Deus Boa, boa Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Beleza E aí, galera? Isso aqui é bom pra quê, ó? Agora todo mundo tá juntinho Eu posso chegar aqui e dar um tapa, tá vendo? E daí eu consigo ganhar muito ponto Boa Só que eu preciso desse foguinho aí, cara Ó, os policiais aqui são maiores Aqui, ó Vai, 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 beleza Ó, essa aqui eu vou conseguir Porque tá mais fácil aqui Boa E daí ele pega mais impulso Olha a distância que eu joguei ele, ó Cheguei no... Ó, foi no 5.4 O jogo tá roubando Eu até acertei mais tapa do que eu precisava, ó 97 tapas E... O máximo até então é 95 Que doideira Fica aí Bastante dinheiro por conta disso Agora já vai aparecer mais um ou dois Sei lá, upgrades ali Que vocês vão ver Na verdade sim, upgrade de um só, né? Que é o ganho de dinheiro Mas olha só Apareceu aqui agora, ó Aqui você pode mudar o personagem Vou até jogar com a moça aqui um pouquinho pra vocês verem Aí aqui tem a cor da... Da pele, né? Do... Do... Do personagem São 1, 2, 3, 4, 5, 6 no total Você pode comprar por 250 Que eu acho bem caro E você pode... Ah... Assistir propaganda se quiser Pra ganhar um dinheirinho Metade do dinheiro só, inclusive E aqui são as luvas, né? A luva tem mais São 9 luvas Mesma coisa do outro, né? O preço Sua propaganda ali E... Talvez eu mude Até o final do vídeo Mas por enquanto Quero gastar Com esses upgrades aqui, ó Aceleração Chute Até o ganho também Mais um aqui Só deve comprar mais um ganho Show Bora lá Mais uma fase Vamos com a moça aqui agora, né? Ó o pessoal aqui desatento Vai tomar tapa nas costas E dá um tapão mesmo O barulho... Aí, errei O barulhão que dá, ó Blá, 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 blá Pera aí Boa, boa, boa Ai Não Sem querer Sem querer Eu passei cima da serra ali, cara Que doideira Tudo bem Vamos lá Opa, opa Boa, esquivei Eita, eita Eu tô acolhado naquela parte lá Tem duas serras ali, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Boa Consegui Olha os carinha passando aqui Toma, toma, toma Nossa, mas é difícil demais, cara Eles não ficaram na posição muito boa ali Pra gente dar tapa Opa, opa, opa Beleza Dá um socão aqui da galera, ó Tomou Ai, meu Deus Beleza Aqui que eu tenho que conseguir, pessoal Vai, por favor Consegui, eu consigo Consegui, consegui Beleza Toma um chutão no peito Que isso, moça Caramba, moça Muito forte Pera aí Não, obrigado Ah, mas não fiz três estrelas Ela jogou lá no seis É isso? Sei É, 6.0 2.4 E ali na frente tem uma madeira Será que eu consigo quebrar ela? Ou ela é tipo um limite De que eu tenho que fazer mais melhorias Pra conseguir Passar, né Porque o vidro É tranquilo O vidro a gente consegue quebrar Agora a madeira eu já não sei Pra isso eu vou ter que melhorar aqui o chute, né, pessoal Então eu vou comprar aqui mais um chute Dinheiro eu não vou comprar E olha só Uma fase bônus Tem uma chave ali na frente E tem muita gente ali Esperando o nosso personagem, ó Vou tentar acertar todo mundo Tem um boneco Não, 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 não Eu quero falhar, eu quero falhar, eu quero falhar Ah, cara Eu não acertei o tapa que eu precisava não Da chave E não tem como falhar aqui, eu acho, galera Oxa vida, hein Ou tem? Tem sim Olha aqui embaixo Olha aqui embaixo Não tem? E aqui? E aqui? E aqui? Não tem também? Não! Pera aí, volta Eu quero voltar Aê, consegui Vamos lá Vamos com calma Ah, começou diferente a fase, velho Ah, a fase muda Que doide... Ué, que doideira Nem de nada, não Ela mudou assim, ficou diferente Ih, eu nem sei se vai ter o boneco Que eu... Eu precisava derrotar aquela hora Ah, tem sim ali, ó E tá bem na frente Então vai Boa, consegui, galera Mas foi uma chave só Tá bom, aqui que eu preciso Aqui que eu preciso Aqui que eu preciso Da hora, hein Joga muito longe Bati o record Nossa, não consegui chegar no muro Três estrelas, muito bom De primeira, hein De primeira Eu tô zoando Eu sei que não foi de primeira, mas Enfim, né Quando você repete a fase Eu não sei se todas as fases são assim Se você é apenas a fase bônus Ela muda, né Foi diferente Do que da vez anterior que você jogou E aqui agora Vamos para o novo mapa, né Ou ainda não é o novo mapa É estranho Não tá mostrando ali Eu tô no céu aqui já? No céu tem pão Vamos ver se no céu tem pão Vou começar aqui agora Vamos, ó Tem uma galerinha nova aqui Tá vendo, ó Carinha com a maleta E... É, tamo no céu Dá pra ver ali na direita A altura que os negócios estão O soco aqui também, ó É aqui Beleza Opa, mais uma chave Ó a galerinha aqui jantando Almoçando, sei lá, né Boa É interessante Tamo aparecendo novos obstáculos Novas coisas aqui E corre, mulher Boa Até que eu consegui chegar mais longe Do que eu cheguei antes Hum... Boa Consegui o fogo Que isso Foi, 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 foi Ah, realmente O muro aqui de madeira É o limite, né Eu tenho que Comprar aqui mais potência no chute Pra conseguir passar esse muro E eu vou tentar fazer isso aqui agora Olha, eu tenho dinheiro Vou comprar aqui E galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar aqui mais umas duas ou três fases Só pra conseguir tentar, né Conseguir uma grana Pra comprar uma luva nova Eu quero ver a luva nova A skin não tô tão interessado assim não Mas a luva diferente aqui Eu quero ver como é que ela é Essa aqui é tipo a luva do Mickey, né Do Mickey Mouse Opa Beleza E eu queria também conseguir uma chave, né, cara Poxa, não consegui mais uma chave até agora Queria terceira chave pra conseguir comprar Quer dizer, comprar não, né Vê o que eu vou ganhar Se eu vou ganhar só dinheiro Meu Deus do céu Olha aí, ó Ah, eu melhorei o chute, jogo Eu melhorei o chute, galera Poxa vida, hein Eu não consegui passar O que eu tenho que fazer pra passar dali? Não sei Mas, ó Meu chute tá mais evoluído Tá ali, ó Ih, nossa 250 que custa Oh, que da hora Mais cara rolante É uma esteira Meu Deus, que da hora Rula Caramba, cara Que legal A gente Derrubou ali Ah, não O jogo travou O jogo travou O jogo travou Pessoal E a fase aqui também muda Poxa vida O jogo travou Não consegui jogar pro lado Que sacanagem Pera, beleza Ó, mas aqui tem outra caixa Beleza Eu queria entrar nessa caixa aqui Vai ser meio complicado Ó, travou de novo Ó, ó Agora foi Não tava conseguindo jogar pro lado Boa, boa, boa Toma aí, biciclete Opa Olha a chave aí, galera Eu não posso morrer Toma Ai, 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 ai Meu Deus, cara Quase que deu ruim ali, pessoal Começou a dar tudo errado No finalzinho Aê Mais um fogo Vamos até a fase 10 Então, né Bora até a fase 10 É isso Fase 10 Eita, dei um soco aqui na tela Desculpa Fase 10 Fase 10 Vai ser a fase extra, né Aquela fase bônus lá E vamos ver o que eu vou tirar aqui do baú Já tá bom Já não tá tão bom assim Já tá pior ainda Mas, ó É o suficiente Dá até pra fazer o seguinte Dá pra eu comprar Tanto aqui a luva Os 250 Quanto uma cor de skin Meu Deus, que da hora Virou a Capitão Gancho Se for o moço, né Que eu vou até escolher ele aqui agora É o Capitão Gancho É quem já assistiu O Peter Pan E aqui a cor da pele, né Skin Vamos ver o que vai sair De azul vai virar o que? Cinza? Preto? Combinou com as garras dele, né É Interessante Só que vai ficando também mais caro Olha lá Ficou 300 E dinheiro mais caro Vamos lá Começa aqui a próxima fase Ó, a galera maior Eita Ó, o barulhinho que dá O barulhinho que dá, cara Que da hora Tá vendo? Não dá um barulho de tapa Agora não, ó O tamanho da serra Ai meu Deus É um barulho de um metal batendo, né Uma barra de ferro Cara, que doideira Interessante Isso é bem legal Essas coisas aqui Elas mudam, né O som do jogo Inclusive uma coisa Me surpreendeu, né Porque Pra quem não sabe Isso daqui é um jogo Daquela Desenvolvedora chamada Voodoo Que faz muito, muito jogo E geralmente jogos Opa, quebrei Boa Geralmente jogos viciantes, né E Como eles lançam muitos jogos Quase nenhum jogo Tem barulho Tem som Esse aqui tem Inclusive uma dica Se você for jogar esse jogo Só tem como você entrar Com a sua internet ativada Então o que que você deve fazer Entra no jogo Assim que o jogo carregar Que apareceu o bonequinho Pra você escolher Você desativa a internet Daí dá pra jogar tranquilamente Vai aparecer um Mudou as propagandas No máximo Vai ficar com a tela preta Inclusive E daí depois É só você jogar Tranquilamente Igual eu tô fazendo aqui Sem problemas Beleza Dica boa, né Deixa o like aí Se gostou da dica, hein Vamos lá, pessoal Jogar aqui a última fase Então Pega aqui Já quebra esses vasos Beleza Tentar aqui conseguir O foguinho O Capitão Gancho É mais forte Do que Do que o Tapa normal, né Olha isso aí Olha, olha No 9 Ah, o 9 Eu já não consegui quebrar Eu nem fiz 3 estrelas Inclusive, né Mas tá bom Esse aqui então É o Slap and Run Que é, né Deu um tapa e corra E eu achei um joguinho Legal, viciante Espero que vocês também Tenham curtido Olha aqui Agora estamos na região De mansões Mas por hoje é só, galera Obrigado pelo seu apoio Até o próximo vídeo Fui!